Eu quero, neste momento, me dirigir ao povo brasileiro para me dizer algumas das matérias que penso devam ser por mim agora enfrentadas. E eu faço, naturalmente, com muita cautela, porque, na verdade, sabe o que é. E há mais de um mês eu me recolhi, exatamente, para não aparentar que eu estaria cometendo alguém lá do Partido do Inger, com vistas a ocupar o lugar da senhora Presidente da República. Eu recolhi o quanto pude, mas, evidentemente, nesse período, fui procurado por muitos que estão atritos com a situação do nosso país. Mas, agora, quando a Câmara dos Deputados decide, por uma votação significativa, declarar a autorização para a instalação de processos de impedimento contra a senhora Presidente, muitos me procuraram para o processo, pelo menos, uma palavra preliminar à nação brasileira. O que eu faço, com muita modéstia, com muita cautela, com muita moderação, mas, também, em face da minha condição de vice-presidente, naturalmente, de substituto constitucional da senhora Presidente da República.